E aí E aí e lá vamos nós jogar mais três e depois eu vou ter sorte porque eu vou ter eu não sei se você quer o que é o que é uma época a e aí Achei que tem enrolação. Um, dois, três e... O que que esses cara tem além dele? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, quem foi ele agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.